Bolsonaro irá descobrir que fez um péssimo negócio comprando briga com essa mídia conservadora que até poderia apoiá-lo, mas que agora não vai sossegar enquanto ele não cair. No fim de semana, a Globo encontrou elementos para afirmar que a queda desse governo é questão de tempo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. No fim de semana, a situação do clã Bolsonaro com a justiça esquentou dramaticamente. No sábado 19 de janeiro, a Folha de São Paulo noticiou que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, descobriu que o filho do presidente, Jair Bolsonaro, teria recebido 96 mil reais em cinco dias. O valor foi fracionado em depósitos de 2 mil reais cada. Então foram mais de 40 depósitos feitos a intervalos de poucos minutos. Uma transação estranha e extremamente suspeita. Flávio divulgou uma história, uma explicação extremamente esquisita de que ele decidiu depositar essa dinheirama, esses 96 mil reais em uma conta através de um caixa eletrônico e em cada envelope só podia colocar 2 mil reais. Então fez mais de 40 envelopes para depositar esse dinheiro no banco. Quando poderia ter pegado os 96 mil reais, ido até a boca do caixa e depositado de uma vez só. É muito estranho, né? Por isso não colou. E a situação dos Bolsonaro piorou muito no domingo, dia 20, quando o jornal O Globo, na coluna de Lauro Jardim, informou que, na verdade, o tráfego de dinheiro na conta de Patrício Queiroz, o caso laranja dos Bolsonaro, não foi de apenas 1,2 milhões de reais em um ano, mas sim de 7 milhões de reais em três anos. Segundo o colunista do Globo, o COAF sabe muito mais do que está dizendo sobre esse caso. O fato é que o clã Bolsonaro, segundo a Folha de São Paulo, não comprou briga só com a grande mídia, mas ele comprou uma briga também com o próprio COAF e com o Ministério Público. Diz a matéria que os argumentos usados pela defesa de Flávio Bolsonaro para travar a investigação sobre a conta suspeita de Fabrício Queiroz teriam irritado técnicos do COAF e integrantes do Ministério Público e que, ao optar por atacar os investigadores, Flávio acabou cometendo novo erro estratégico. O resultado de tudo isso já se faz sentir nas redes sociais, onde os Bolsonaro, até há pouco tempo, imperavam. Segundo o jornal O Globo, através de um estudo de um instituto chamado Exata, está demonstrado que o apoio a Bolsonaro nas redes sociais caiu 40%. A certa altura, a reportagem diz o seguinte. Entre os usuários reais, a repercussão do escândalo envolvendo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro tem sido amplamente negativa e provocado desgaste para o governo nas redes sociais. Segundo a AP Exata, o caso Queiroz, pela primeira vez, fez com que os comentários negativos associados ao bolsonarismo fossem significativamente mais numerosos do que os positivos e que isso pode afetar a popularidade do governo, segundo Sérgio De Nicole, diretor da AP Exata. E o tiro de misericórdia veio no domingo através de O Globo. Matéria do jornal da família Marinho afirma veladamente que Bolsonaro vai cair. Para a Globo, o escândalo já saiu do controle dos Bolsonaro, que estão vendo o seu território e as redes sociais invadidos, invadido por cobranças de hordas de eleitores decepcionados e furiosos. Isso porque o mito deles está fazendo exatamente aquilo que acusava os adversários de fazê-los. A Globo, não tenha dúvida, minha amiga, não tenha dúvida, meu amigo, parece disposta a tirar Bolsonaro do poder e entregar esse poder aos militares. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho